Então a gente tem que pegar aqui a expressão em si, o que ela significa, tá bom? Se você pegar sempre ao pé da letra, a tradução ao pé da letra não adianta. Por que você acha que quando você pega o teu celular e você coloca lá no Google Tradutor, às vezes a frase fica meio desconcertada, fica meio errada, tá? Por quê? Porque o Google Tradutor, primeiro, ele é um robô e ele vai traduzir ao pé da letra. Então a frase não vai ficar 100% correta. Por quê? Porque é um robô e o robô não sabe as expressões em francês ou em português ou em inglês, tá bom? Então a tradução ao pé da letra não adianta. Você tem que entender o sentido das frases, o sentido daquela expressão dentro daquela frase.